E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. O Paulo amanheceu esta terça-feira, interrompido em vários locais por manifestantes contra o impeachment de Dilma. Nada contra, as pessoas podem se manifestar democraticamente. Agora, ficaram meia dúzia de gatos pingados, queimando pneus, impedindo as pessoas de circularem normalmente, é um absurdo. O absurdo maior aconteceu mais tarde, quando motoristas de táxi, resolvendo impor a sua profissão, a sua atividade, fecharam várias avenidas do centro, principalmente a 23 de maio, e os acessos à prefeitura, o viaduto do Chá e tal, se comportando como se fossem participantes de uma blitz policial, parando os carros, agredindo os motoristas de Uber. É uma atitude violenta, agressiva e fora da lei. Por que é que a polícia ficou só olhando? Por que é que a polícia não agiu para defender o cidadão? São Paulo está parando porque o motorista de ônibus para, porque o estudante para, porque o taxista para. São Paulo está parando porque no Brasil nós não temos governo, o desgoverno Dilma acabou, não foi substituído ainda. Agora, São Paulo está parando porque não tem governador, não tem polícia porque não tem governador e não tem prefeito. O prefeito é candidato agora em outubro e conta com o voto dos taxistas, então deixa os taxistas mandar na cidade no lugar dele. E o governador quer ser candidato em 2018 e age do mesmo jeito. Quando é que nós vamos voltar a ter prefeito e governador em São Paulo? Bom, eu volto na quinta-feira direto ao assunto interno.